Você já comeu? Você tem um pouco de café? Você tem um pouco de café? Eles estão gravando um vídeo? Eles estão gravando um vídeo? Os filhos dela estão na escola. Os filhos dela estão na escola. Você está esperando por alguém? Você está esperando por alguém? Você vai lá com frequência? Você vai lá com frequência? Ela tomou banho. Ela tomou banho. Aqui está a sua salada. Aqui está a sua salada. Você terminou de estudar? Você terminou de estudar? Aqui está a sua salada. Aqui está a sua salada. Eles estão vindo esta noite? Eles estão vindo esta noite? Eles estão vindo esta noite? Me conte seu segredo. Me conte seu segredo. Me conte seu segredo. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela é uma pessoa única. Ela é uma pessoa única. Ela é uma pessoa única. Você já esteve em Xangai duas vezes. Você já esteve em Xangai duas vezes. Você viu o Fred ontem? Você viu o Fred ontem? As possibilidades são infinitas. As possibilidades são infinitas. Você vem esta noite? Você está vindo esta noite? Este é um problema complicado. Este é um problema complicado. Visitamos o Butão no ano passado. Visitamos o Butão no ano passado. Para onde você vai? Para onde você vai? A França não é na Ásia. A França não é na Ásia. Estou muito bem. Obrigada. Estou muito bem. Obrigada. Estou muito bem. Obrigado. Para onde posso enviar isso? Para onde posso enviar isso? Feche a porta, por favor. Feche a porta, por favor. Qual é a taxa de câmbio? Qual é a taxa de câmbio? Qual é a taxa de câmbio? Quando você chegou? Quando você chegou? Onde fica a rodoviária? Onde fica a rodoviária? Eu falo com você em breve. Eu falo com você em breve. Está muito frio hoje. Está muito frio hoje. Qual é o nome do município? Qual é o nome do município? Você não tem nenhuma evidência. Você não tem nenhuma evidência. Você não tem nenhuma evidência. Qual é o seu sobrenome? Quanto vai custar? A prática leva à perfeição. A prática leva à perfeição. Quanto tempo leva? Quanto tempo leva? Jorge é um empresário de sucesso. Jorge é um empresário de sucesso. Jorge é um empresário de sucesso. Quando você chegou? Quando você chegou? É uma ocasião formal? É uma ocasião formal? Você sabe o que isso diz? Do you know what this says? Você sabe o que isso diz? Com o que você trabalha? Com o que você trabalha? Meus sapatos são baratos. Meus sapatos são baratos. Ela estava doente de cama. Ela estava doente de cama. Eu não estou ouvindo música. Eu não estou ouvindo música. Você já comeu? Você já comeu? Ele é um homem notável. Ele é um homem notável. Ninguém está nos ajudando. Ninguém está nos ajudando. Ela mora no centro. Ela mora no centro. Suas coisas estão todas aqui. Suas coisas estão todas aqui. Onde está o seu laptop? Onde está o seu laptop? Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Eu ando pelo prédio. Eu ando pelo prédio. Estou arrumando meu quarto. Estou arrumando meu quarto. Você está vindo? Sim, estou. Você está vindo? Sim, estou. Você está vindo? Sim, estou. Quando quer se encontrar? Quando quer se encontrar? Ela sabe a resposta? Ela sabe a resposta? Você tem um lápis? Você tem um lápis? Você tem um lápis? Elon Musk liderou o desenvolvimento do carro Tesla. Elon Musk liderou o desenvolvimento do carro Tesla. Elon Musk liderou o desenvolvimento do carro Tesla. Eu estou lendo o jornal. 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 Quanto vai custar? Quanto vai custar? Eu ainda tenho muito o que fazer. Eu ainda tenho muito o que fazer. Eu ainda tenho muito o que fazer. Ela confia nele? Ela confia nele? Ela confia nele? Qual é o seu sobrenome? Qual é o seu sobrenome? Eles estão gravando um vídeo? Eles estão gravando um vídeo? Eles estão gravando um vídeo? Você gostaria de um pouco de vinho? Você gostaria de um pouco de vinho? Qual é a tarifa do quarto? Qual é a tarifa do quarto? Este é um problema complicado. Este é um problema complicado. Sou muito rico. Sou muito rico. É verdade. Eu acredito nisso. É verdade. Eu acredito nisso. É perto do supermercado. É perto do supermercado. As estradas são escorregadias. As estradas são escorregadias. Jorge é um empresário de sucesso. Jorge é um empresário de sucesso. Jorge é um empresário de sucesso. Você terminou de estudar? Com o que você trabalha? Com o que você trabalha? Com o que você trabalha? Eu preciso de alguns lenços. Eu preciso de alguns lenços. Você é elegível para o trabalho? Você é elegível para o trabalho? Você é elegível para o trabalho? Eu quero te mostrar algo. Eu quero te mostrar algo. Eu quero te mostrar algo. A festa foi um grande sucesso. A festa foi um grande sucesso. Ele volta logo. Ele volta logo. Posso marcar uma consulta? Posso marcar uma consulta? Posso marcar uma consulta? Eu gostaria de fazer uma consulta? Eu gostaria de fazer uma consulta. Eu falo com você em breve. Eu falo com você em breve. Eles estão vindo esta noite? Eles estão vindo esta noite? Eles estão vindo esta noite? Minhas costas estão doendo. Minhas costas estão doendo. Você vai ajudar ela? Você vai ajudar ela? A Julie é de onde? A Julie é de onde? Ele está esperando na fila. Ele está esperando na fila. Ele toca flauta. Ele toca flauta. Quando você gostaria de se encontrar? Quando você gostaria de se encontrar? Onde está o seu laptop? Onde está o seu laptop? Onde está o seu laptop? Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu quero te mostrar algo. Eu quero te mostrar algo. Ele não gosta de basquete. Ele não gosta de basquete. Você é elegível para o trabalho? Você é elegível para o trabalho? Estamos almoçando. Nós estamos almoçando. Você é uma pessoa competitiva? Você é uma pessoa competitiva? Você viu o Fred ontem? Você viu o Fred ontem? Estamos jantando. Estamos jantando. Olha, lá está minha mãe. Olha, lá está minha mãe. Quais são seus hobbies? Quais são seus hobbies? Quais são seus hobbies? Onde tem um caixa eletrônico? Onde tem um caixa eletrônico? Qual é o nome dessa música? Qual é o nome dessa música? Qual é o nome dessa música? Pode ligar mais tarde? Pode ligar mais tarde? Somos trabalhadores preguiçosos. Somos trabalhadores preguiçosos. Por favor, saia do prédio. Por favor, saia do prédio. Eu gostaria de trocar isso. Eu gostaria de trocar isso. Cometemos um erro. We made an error. Cometemos um erro. Eles estão esperando por nós. Eles estão esperando por nós. Eles estão esperando por nós. O Andy chega a mandar mensagem para você? Does Wendy ever text you? O Andy chega a mandar mensagem para você? Estou muito bem. Obrigada. Estou muito bem. Obrigada. Estou muito bem. Obrigada. Como se soletra isso? Como se soletra isso? Ele não gosta de basquete. Ele não gosta de basquete. Este lago é profundo. Este lago é profundo. Este lago é profundo. Ele sorriu para mim? Ele sorriu para mim? Ele não tem namorada. Ele não tem namorada. Ele não tem namorada. Eles gostam de basquete. Eles gostam de basquete? Seu aniversário é em setembro. Seu aniversário é em setembro. Seu aniversário é em setembro. Somos trabalhadores preguiçosos. Somos trabalhadores preguiçosos. O exército atacou a cidade. O exército atacou a cidade. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Você está na fila do banheiro? Você está na fila do banheiro? Essa é uma posição vulnerável. Essa é uma posição vulnerável. Essa é uma posição vulnerável. Com quem você gostaria de falar? Com quem você gostaria de falar? Pare de agir estranho. Olha aí. Amém.